Noite de sábado, Chicão e a Polícia Militar fez fila na frente da Delegacia de Polícia Civil com inúmeras ocorrências de agressão entre familiares. Desta que nós iremos contar a partir de agora, duas mulheres que são companheiras foram trazidas à Delegacia após entrarem em luta corporal. O fato ocorreu justamente por conta de ciúmes. A Polícia Militar foi acionada pela filha de uma das pessoas envolvidas. Relatou que elas estavam em luta corporal. A polícia foi até o local. Chegando lá, os ânimos estavam exaltados e a polícia teve que usar da força para conduzir uma das pessoas à Delegacia. Já a outra, que é vítima dessa situação, ela veio, porém não quis falar com a imprensa e também não deu detalhes dessa situação. Mas o fato é que uma pegou o aparelho celular da outra, viu conversas com outras pessoas e a partir de aí começou toda essa confusão. A agressora, inclusive, já por diversas vezes veio até a Delegacia. Já tem outros registros de agressão. Elas convivem há cerca de três anos. O boletim de ocorrência foi registrado e, posteriormente, elas foram entregues sob os cuidados do Comissariado de Plantão, que é quem vai dar sequência a esta situação. No dia de hoje, diversas ocorrências de agressão entre familiares foram registradas aqui na Delegacia de Polícia Civil. Obrigado. 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 Obrigado.